Lula inventa a teoria da conspiração pra tentar justificar o seu fracasso e no fim das contas acaba entrando em divergência com o seu próprio ministro da fazenda, Fernando Haddad. Então vamos conversar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então o Lula participou de uma entrevista que em determinado momento ele foi questionado a respeito dessa crise violenta que o Brasil tá começando a entrar, o dólar tá subindo bastante, a gente viu aí pelo menos até a hora da gravação desse material aqui, ele chegou a bater 5 reais e 66 centavos, coisa de que a gente não via desde a época da pandemia e não estamos em pandemia, então isso que é interessante. Então ele falou, na verdade o dólar tá subindo porque o mercado criou uma especulação pra tentar derrubar o real, então você fala assim, peraí, 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 então quer dizer que existe alguma força oculta que tá lutando pra fazer o governo do Lula não dar certo e eles tem um poder tão forte, é um negócio tão poderoso que tá derrubando o real diante do dólar, isso não tem nada a ver com a gastança do Lula, não tem nada a ver com as péssimas decisões dele e no fim das contas o governo Lula tem sempre esse viés, né, a culpa é sempre de um fator externo. E como você pode ver, na época do governo Bolsonaro, a queimada da Amazônia era culpa de quem? Era culpa do Bolsonaro, agora no governo Lula, hora é mudança climática, outra hora é o próprio Bolsonaro. Nesse caso aqui a Marina Silva, ministra do meio ambiente, que quando foi pressionada falou que, ah não, a culpa é do Bolsonaro. Daí foram falar aqui, ah, mas e por que que o governo tá, não consegue sair desse déficit, né, continua nessa gastança e tudo mais, de quem que é a culpa? A culpa é do Campos Neto, presidente do Banco Central, que tá colocando a taxa de juros muito alta. Ah, mas daí, vamos perguntar então, mas e esse déficit todo que o governo Lula fechou no primeiro ano? Ah, o déficit é culpa do Bolsonaro novamente, né, então assim, você percebe que, se esse presidente, ele tá aí e não consegue influenciar na economia, não consegue influenciar no meio ambiente, não consegue influenciar nas relações políticas, não consegue influenciar em nada, pra que que ele serve? É só um enfeite? É só pra ficar fazendo viagem pra Dubai com o nosso dinheiro? Ficar torrando o cartão de crédito às custas de quem realmente trabalha nesse país? Então, é a terceirização da culpa sendo empregada sem o menor pudor. O cara toma uma cachaça, sai falando um monte de porcaria e nunca, nada é culpa dele. Ele vai lá, me inventa de criticar o próprio governo publicamente, porque isso daí é uma regra básica, tá? É uma regra básica. Quem já trabalhou como supervisor ou qualquer cargo de gestão, tem funcionário, sabe que é o básico isso daqui. Na hora de você criticar a sua equipe, na hora de você criticar as pessoas que trabalham com você, você critica no particular. Chama a pessoa e fala, ó, isso daqui que você fez tá errado, isso tá errado, tá errado, tá errado. Mas na hora de dar um discurso como um líder de uma nação, o sem vergonha, ele tem que chegar e ter o mínimo de decência. E se ele não quer falar nada de bom, não fala, mas se for pra falar, elogia. Agora fica publicamente fazendo pressão pra ferrar com o Brasil. E a impressão que eu tenho é que justamente ele tá fazendo de propósito. Eu tô começando a pensar isso, porque eu não vejo outra alternativa. Ele vai lá, me dá um discurso, ferra com o Brasil, faz o dólar subir pra caramba, e a culpa é de quem? É a culpa, é da especulação do mercado, cachaceiro sem vergonha, não assume. O homem, é até feio o negócio desse, o homem dessa idade, já tá velho, já tá com o pé na cova e não consegue assumir o próprio erro. Fica feio o negócio desse. E só pra você ver, o próprio governo Lula não consegue entrar em um consenso. Você olha aqui, o Haddad algumas horas antes. E aí Haddad, o que que é? Por que que o dólar tá subindo? Ah, é porque houve um certo ruído de comunicação. Então assim, nem o governo Lula tá em unidade, eles não conseguem se entender entre eles mesmos, né? Por que? A alta do dólar é culpa do ruído de comunicação ou é culpa da especulação? Ou seria incompetência? Então o governo Lula não está em unidade, é apenas um gigantesco mar de cabide de emprego pra agradar amiguinho. E essa é a culpa de quem falou assim, ah não, a gente tem, vale tudo na hora de tirar o Bolsonaro. Não importa se o Lula cometeu a ação de corrupção, não importa se ele roubou, não importa nada que ele fez, não importa se ele é comunista, não importa se ele vai ferrar com o Brasil. O importante é a gente tirar Bolsonaro a todo custo. Daí um monte de brasileiro vendeu a alma pro capeta pra colocar esse corrupto lá na presidência. O cara tava na cadeia, condenado pelo devido processo legal. E chegou o STF e anula as próprias decisões pra colocar o cara pra concorrer. Daí junta o pessoal da esquerda ambientalista, o pessoal da esquerda sindicalista, o pessoal de centro. E todo mundo falou, não, vale a pena vender a alma pra satanás pra gente colocar o cachaceiro no poder. Conseguiram colocar. Aí, parabéns aos envolvidos que fizeram ele e parabéns pra quem ficou em cima do muro também, porque também é responsável por essa porcaria que tá colocando o Brasil abaixo. Se você ficou quieto, sinto te dizer, você que apoiou o Lula, você tem parte nessa culpa. Você que ficou em cima do muro e não falou nada, você também tem parte na culpa disso daí. Essa que é a verdade. E eu também tenho minha culpa por não ter agido mais, por não ter colocado a minha opinião, colocado a minha voz em maior uso pra tentar impedir o avanço desse cachaceiro. Essa que é a verdade. O brasileiro é o verdadeiro culpado. No sentido de que a culpa não é do Lula desse desastre, eu acredito que parcialmente ele até está certo, né? Talvez a culpa não seja dele. A culpa é de quem permitiu que ele chegasse lá. A culpa é de quem apoiou ele e de quem se manteve em silêncio. Essa que é a grande verdade e ninguém tem coragem de assumir essa bosta, essa porcaria aí que fizeram. E agora fica todo mundo... Ah, eu prefiro não falar de política. Na época que era pra apoiar o Lula, o pessoal fazia videozinho fazendo L. Na hora que era pra apoiar o Lula, todo mundo chegava e ficava lá bonitão, falava de política. O Felipe Neto... Ipi, pi, 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 pi. Com aquela cara aviadada dele. Ficava lá falando e tudo mais. E agora... Ah não, agora você não vai me ver falando de política. As minhas visualizações estão caindo. Chora, chora mesmo. E vamos terceirizar a culpa. A culpa não é do Lula, a culpa não é de ninguém. São fatores externos. É uma conspiração que existe. O Lula é um ótimo gestor, é um santo na terra. E na verdade existe uma conspiração pra destruir o Brasil e o Lula está tentando salvar. Essa que é a verdade, esse pessoal vive em um mundo paralelo. Nem o próprio Lula acredita nisso que ele está falando. Você acha que ele acredita? Não, ele só está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é enganar a população.